E a Copa do Mundo está a todo vapor. A seleção brasileira elimina a Holanda nas oitavas de final com um golaço de Neymar Júnior de falta. Esse resultado levou a nossa seleção para as quartas de final, onde vamos encarar a Bélgica. Mesma fase e mesma adversária de 2018. 2x1 foram para eles, agora o Brasil quer a revanche. Nos outros chaveamentos, a Inglaterra eliminou a Suíça nas oitavas nos pênaltis. O México eliminado pelo Marrocos 3x1, seleção marroquina novamente fazendo história e chegando aí às quartas de final. Mais abaixo já teve a primeira Zebraça, a Argentina estava 100%, atual campeã mundial, caiu diante dos Estados Unidos por 3x1. Resultado mesmo contra a Croácia vs Alemanha. Futebol alemão passou finalmente da fase de grupos após duas copas e dessa vez eles vão enfrentar a seleção dos Estados Unidos nas quartas de final. Do outro lado do chaveamento, a Bélgica já vai pegar o Brasil, mas temos Turquia contra Japão. O Egito foi perdendo aí na prorrogação pelos turcos 3x2 e a Costa Rica eliminada pelo Japão por 2x0. Vale lembrar que a Bélgica eliminou a Hungria para pegar o Brasil e eles venceram por 2x0. A artilharia da Copa no momento tem um turco com o nome de brasileiro. O Bebeto tem 5 gols e o Aziri do futebol árabe lá da Arábia Saudita tem 4, porém a Arábia já está fora da Copa. O melhor do Brasil é o garoto Antony com 2 gols marcados e lá embaixo nas assistências ele também tem 1. Assistências é claro, o Brasil está muito ainda na disputa, já que o primeiro colocado, os 3 primeiros, tem 2 passes cada. Bora lá então hein rapaziada, olha só a escalação do Brasil. Seguimos mantendo e eu acredito no futebol do Hendrick, mais uma vez dando oportunidade para o moleque começar nos titulares. E a gente tem a esperança também nas bolas paradas com o Neymar Júnior. Brasil Vamos lá então rapaziada, lembrando mais uma vez que eu estou sem webcam porque eu fiz um transplante capilar e a minha cara está mais feia do que de costume. Está inchado velho, então vamos lá sem webcam, vamos para esse jogão. Lembrando que aqui não tem reset, está aí o golelaço de Courtois. Desce o pau no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e comente aí embaixo se vocês acharam uma melhoria aí nos gráficos. Já que mano, agora a gente está de PCzão novinho, monitor também e os gráficos estão ainda mais no talo. Bola rolando para cima da Bélgica. Caras, olha o Lukaku, de olho nele. Cara, junto com o De Bruyne arrasaram com o Brasil lá em 2018 e a gente de longe não quer que isso aconteça novamente. De Bruyne tenta o giro, o Emerson vai e rasga ali. Só para a falta a gente já tem pressa. Bola no Cazé, Cazemiro para o Malvadeza. Vamos tentar a velocidade, espera a passagem ali, o Arana não foi. Então vamos inverter lá no Emerson, jogada brasileira, vai tentando achar espaço dentro da marca, ação forte da Bélgica. Neymar de Unir, moleque. Vamos lá Ney, tabelinha com o Anthony, passe forçado né. Aí não adianta, aí é chamar a Bélgica para o nosso campo. Errar um passe e desenhar como foi agora, está fácil para os caras. Emerson, faz o corte, sobrou de graça, ainda tem a Bélgica. Corre, borrou a Paquetá, já pega e o Brasil só desce mano. Malvadeza com o Hendrik, quem sabe agora. Vamos lá Brasa, vamos o Hendrik, tenta achar espaço, girou bonito, vem a batida, cortou a sensacional. Que defesaça do goleiraçu belga. Olha só mano, chute do Hendrik tinha muito endereço. E daqui vocês estão ligados, cobrança de escanteio tem Neymar, quem sabe o gol olímpico preparou o Ney. Não, não, aí não, forçamos né, muito fechado. Paquetá, vamos lá Brasil, tenta ganhar ali, sobrou o Militão, também não consegue. Ih, deu ruim, olha a Bélgica. Está lá dentro, é gol da seleção belga. Gol do, não vou falar o nome, mas quem sabe ler, está lendo ali e provavelmente também não vai querer falar. Boa jogada, boa jogada né, a gente marcou mal também. Bola veio ali na primeira dividida pelo alto, o Brasil deu vacilo, o De Bruyne ganhou do Militão e achou espaço para dar o tapa no Hazard. E ele tocou para o artilheiro ali. Uma bola também que vamos ser sinceros, se olhar bem aqui nessa câmera, dá para ver que estava muito fácil para o Ederson. O gramado está molhado, olha o efeito que a grama faz, a gente está jogando em 8 vezes a qualidade normal do PS2. É simplesmente um gráfico fora de série. Mas agora o foco é buscar esse empate ainda na primeira etapa. E não pode dar essa bobeira né, rapaz se bobo, se desesperar. Ainda tem muito jogo pela frente, o Brasil tem futebol, a Bélgica é carrasca, mas a gente sabe jogar véi. Vamos fazer aquele futebol que fizemos no início da Copa contra a Polônia, onde a gente controlou o jogo inteiro. Aí o De Bruyne, vem mais Bélgica, bola no alto, o Casemiro falhou, voltou. Ederson faz a defesa e o Brasil quase toma o segundo. Mas pode ter agora o gol do empate nesse contra-ataque. Malvadeza para o Hendrik, ele já protege e espera a passagem do artilheiro Antony. Segura o camisa 19, solta ela no Royal, Emerson Royal. Caiu de Maduro, segue o lance para a Bélgica. 3 minutos já cresce, molha a carregada que o De Bruyne já vem mano. Imprimiu velocidade, mas dessa no chão o Militão não perde para ele. E o Brasil pode ter inclusive a última bola do primeiro tempo. Hendrik, segura, já tem o Antony, o Emerson também passa, vamos Brasa. Bola para o Antony, capricha moleque. Olha o Ney pedindo, dominou Neymar, tentou finta, são dois em cima dele. Tinha um terceiro ainda no rebote. Acaba o primeiro tempo véi, tá dando o Bélgica 1x0. Gol do camisa 25, não vou falar o nome. Segue o jogo véi, vamos mexer no time. Nas opções de formação véi, a gente tem algumas opções promissoras. Tem mano, tem muitos jogadores. Eu não vou tirar o Hendrik dessa vez, eu vou mexer mais ali no Paquetá. E a gente vai colocar o Gerson para o jogo. E eu estava pensando em pôr o Coutinho. Mas aí a gente teria que tirar o Neymar e deslocar, ou deslocar o Vini né. E botar o Ney lá na esquerda. Vamos só fazer uma alteração mesmo. Vai carregar, vai tocar, tocou no Hazard. Aí o camisa 10, parte para o fight contra o Gerson. Gerson chegou, já chegando né, marcando forte. Tem mais uma bola entre dois. E a gente sai bem, sai bem errado. Quase entrega a paçoca. Cara, PS2 se apertar, R1 para correr rápido. Ele bota a bola no chão né, goleiro é louco. Vamos Hendrik. Tapa ali Hendrik. Adiantei demais cara. Brasil está meio afobado, eu estou afobado, é verdade. Vamos acalmar, bota essa bola no chão. Aí o Wilton Pereira Sampaio, que virou peruano, é o árbitro desse jogo. Já chamou o Itzel ali na xinxa véi. Bola para o Brasil cobrar. Vamos tranquilo Gerson. Trabalha, tem lugar na direita, tem o Anthony pedindo. Aí não né véi, aí não cara. Por que o Anthony não passou ali, ele puxou para o meio. Deu espaço. Boa. Vai Hendrik. Falta nele mano, é bola para o Brasil. Não dá para chutar dali, ou será que dá? Vamos lá Neymar. Quem sabe dá para acreditar véi. Eu Neymar na batida. Que bola venenosa. Meu pai sagrado. Seria um golaço. Seria. Mas ela não entra. Segue a Bélgica na frente. Anthony. Nossa, está marcado para caraca véi. Boa Anthony. Aí sim, já despacha o tapa no Hendrik. Tenta uma, tenta duas. São sempre dois em cima dele. Marcação duplicada para cima do camisa 8 brasileiro. E a Bélgica segura lá na frente. Aí é onde a gente não pode deixar né. Se eles ficarem tocando ali, o tempo vai passar. E a gente não vai ter chance do empate. Bola no Anthony. Dominou estranho, mas conseguiu o passe. Aí o Ney. Bora Neymar. Já despacha ela no Hendrik. Ah, pulou o lado errado o cara. Oh, que presente hein. Que presente para o Vini. Por que o Anthony parou de correr? É o que eu pergunto. Tem mais Bélgica tocando. O Brasil não consegue finalizar aí sem ser bola parada no segundo tempo. A Bélgica está gostando né. É o jogo do sonho para eles. Sem sofrer pressão, sem nada. E a gente tem que acordar para o jogo véi. Já não tem muito tempo para fazer alteração. O negócio agora é os 11 jogadores que estão em campo criarem vergonha. E eu também né. Acertar uma jogada aí promissora. Que pode ser inclusive essa. Vamos Ney. Acelera, dá velocidade. Bola para o Anthony. Tem espaço. O camisa 19 é o artilheiro. Partiu para frente. Caprichou o Anthony. Para fora. Para fora. Pode ser a última chance que a gente teve na partida. Jogadaça do Anthony. Mas a defesa ali estava demais cara. Três alterações no futebol belga. E vai acabar o jogo. Boa Anthony. Capricha cara. Vai ter mais uma chance para o Brasil. Aquela jogada manjada do PS2. Anthony rabiscou. Bateu. Sobrou no Hendrik. Bateu. Defendeu. Tá com o gol aberto. Cortou a milagre. Sensacional o goleiro da Bélgica. Olha o que ele fez em dois lances. Capricha. Capricha Ney. Vai ter mais uma jogada. Aí bola com o Anthony. Já carrega. Tem espaço. Tem espaço. O Anthony. Spalmou. Olha o gol contra. A bola tá viva. Vamos Brasa. Vamos Anthony. Vamos Neymar. Vamos Vini. Vamos Hendrik. Vamos Hendrik. Vamos Hendrik. Cortou a de novo. O que dizer desse goleiro belga mano. O que falar dele. O que dizer do Cortou a mano. Na moral a Bélgica tá de hack cara. Só pode. Todo chute o cara defende. E o Brasil segue na pressão sofrendo uma falta atrás da outra. Aí o Carrasco toma amarelo. E a gente tem o Neymar. Pra quem sabe fazer de falta. Bora mano. Bate essa falta aí curtinha no Gerson. Não tinha ângulo pra chutar. Agora tem. Agora tem uma falta frontal com o Neymar Júnior. A Bélgica na Pro. Nos acrêssemos mano. Já fizeram umas 10 faltas. É contigo Neymar. É contigo Neymar. Partiu. Bateu. Voltou. Vini. Vini. Malvadeza. Vamos Brasil. Vamos time. Gol do Brasil. Da graça da persistência. De jamais desistir. O Brasil resolveu jogar quando já estávamos com 40 do segundo tempo. Aí foi uma pressão mano. O time não saiu do ataque. A Bélgica fazendo uma falta atrás da outra. O Courtois. Um milagre na sequência do outro. Até que essa bola desviou na barreira. E sobrou pro cabelo alisado de Vini. Malvadeza. E o Courtois quase defendeu ainda mano. Que jogo épico. A gente vai pra prorrogação depois de uma emoção absurda nos últimos minutos. Deve ter tido uns 20 minutos de acréscimo. Porque a gente não saiu do ataque cara. A gente não parou de martelar a Bélgica. Já visando uma possível disputa de pênaltis. Tu tá ligado né. O Hendrik já cansou bastante. Jogou o jogo inteiro. A gente vai de Gabigol. Excelente cobrador. E eu vou tirar o Vini. Apesar do Gol também tá muito cansado. Vou meter o Neymar na esquerda. E a gente vai colocar o Coutinho. Quem sabe seja a partida da vida do menino Couto. E o Martinelli eu tava pensando. E eu vou cara. Vou botar ele na direita e tirar o Anthony. Não deixa. Que aqui só tem 3 alterações. E a gente já tinha feito uma. Gabigol em campo. É Coutinho também mano. Bola rolando pra prorrogação. Neymar deslocado na esquerda. Vem pro fute. Vamos lá Ney. Capricha. Ganha já. A primeira já tá mostrando vontade. É a Copa do Neymar aos 34 anos de idade. Ele tá maluquinho pra decidir. E o Brasil desce. Emerson Royal. A Bélgica sentiu o gol do empate. Eles não esperavam jamais né. A gente chegar nessa pressão depois de não jogar nada durante o tempo inteiro. E só nos acréscimos ali resolver encarar de igual pra igual. Bola sobrando no Gerson. Forcei o passe. Aí já não pode né. A gente já tá afobando pra ir pro ataque. Temos que saber que pelo menos não estamos mais sendo eliminados. Tá forçando uma disputa de pênaltis. Militão sobe. Casemiro tenta. Gerson ganha. Coutinho tenta botar no chão. Gerson já domina. Toca com ele. É tiro curto irmão. Acabou o primeiro tempo. Bora pro segundo. Tudo ou nada. Lukaku segue ali. O Hazard também. Kevin De Bruyne saiu. A Bélgica tá tentando alguma coisa. E vem o Ney. Vamos lá Ney. Bola enfiada no Anthony. Já garantiu a primeira. Chegou. Bateu em cima do Courtois. Muito bem posicionado. Ele fica travado ali. É difícil passar nesse goleiro. Casemiro. Tem espaço. Marcação apertando. Cazé carrega. Rolou no Ney. Caraca mano. A Bélgica tá deixando a gente ficar feliz nesse jogo. Olha o Ney. Olha o Ney. Marginho. Júnior. Passa tirando tinta da trava esquerda do Courtois. Já vamos chegando aos dez aí do segundo tempo. Aqui tá o Gabi no Anthony. Com Neymar. Deu espaço. A Bélgica. Neymar Júnior. Brasil. Gol do Brasil. É do Brasa. É do Brasa. É do Brasa. É de Neymar Júnior. O Brasil vai pra cima. A Bélgica deu espaço. Eles já estavam com os zagueiros no ataque. Deixou um rombo na zaga. O Ney recebe. Completamente livre. O Antônio Gabi. O trio ofensivo funciona daquele jeitinho que a gente sempre espera. Antônio. Antônio. Que bola. Neymar. Completamente livre. Aí tem sangue frio e falha do Courtois. Que pegou tudo até então. Olha a Bélgica chegando. Militão. Parou no carrinho. Voltou. Bateu. Guardou. Guardou. É gol da Bélgica. É gol da Bélgica no último lance da prorrogação. Quer me matar, velho. Na moral, quer me matar. Militão se atirou no carrinho. O Belga passou fácil. E tocou na saída do Alisson. Era uma bola muito fácil pra gente tirar ali, cara. Como não pegou esse carrinho do Militão. Vai ter mais um ataque? Vai ter sim, senhor. Tem bola pro Antônio. Segura os nervos. A flor da pele e tal não tá. Olha o Antônio. Olha o Antônio. Defendeu. Ligou contra a tira em cima da linha. Espetacular. E o Gerson Wemerson Royal não pegou a sobra. Que isso, mano? Que jogo pra entrar pra história do Bomba Pet. Isso é Bomba Pet. Isso é Copa do Mundo. Isso é modo rumo à Copa. A gente passou pelas eliminatórias. Disputou até a repescagem. E agora vamos pra disputa dos pênaltis. E olha só os cobradores. Começamos com o Gabi Neymar. Os dois melhores. Tem o Antônio, o Coutinho e o Gerson pra fechar. Eu espero que a gente vença. Bora pro fight, molecada. Gabi, gol na parada, hein? Vamos lá, Gabi. Caprichou. Ele entrou pra isso. Era o cobrador oficial, mano. 1x0, Brasa. Tá na hora do Ederson brilhar, hein? Vamos, Ederson. Nossa, caraca. Como que pega uma bola dessa do Lukaku? Neymar, hein? Neymar Júnior no talento. Não tomou distância. Mas desloca também. Canto baixo do Courtois. Brasil 100%. Os dois melhores bateram. É contigo, Ederson. É contigo. Vai na bola, Ederson. Gol do Witzel. Segue 2x2. Aí o Antony. Soltou a bomba. Acantou alto no ângulo. Batemos bem demais. 3x2. É a vez do Belga. O Camisa 22. Aquela danada, né, mano? Aquela batida no meio que mata. Coutinho. Quarta pro Brasa. Vamos lá, Felipe. Coutinho. Pra repetir o que o Belga fez. 4x3. Eden Hazard. Aí o craque. Camisa 10. Ederson. O Ederson. Salva o Brasil. E estamos nos pés do Gerson. Se fizer, acaba. Se fizer, o Brasil vai pra semifinais. Dá na gaveta. O Brasil num jogo histórico de Copa do Mundo. Elimina a Bélgica. Nos penaltis, mano. O teste pra cardíaco. É pouco pra esse vídeo. A gente vai pra semifinais. Desde 2014. Quando tomamos 7x1 da Alemanha. A gente não chega nessa fase de Copa. E olha as defesaças do Courtois aí. Vamos lá, hein, mano. Respira fundo. Olha só o que teve nas outras quartas de final. O Japão surpreende e chega, né. Eliminou a Turquia 4x2. E que loucura seria se fosse a Turquia, né. Porque o Brasil teve a Turquia na fase de grupos, assim como em 2002. E também enfrentou a Turquia lá em 2002 nas semifinais. Se eles passassem, mano. Seria igual quando aconteceu o Penta. Do outro lado, o Marroco surpreende novamente. 3x1 pra cima da Inglaterra. Eles vão às semifinais. Onde vão encarar a Alemanha. Que eliminou os Estados Unidos na disputa de prorrogação. Cara, será que dá Brasil e Alemanha na final da Copa? Vamos ver, né. Próximo episódio, irmão. Chega. Depois desse jogaço, próximo episódio tem mais. Tamo junto e até lá.